E vamos para mais um dia de parque, hoje nós vamos para o Animal Kingdom e eu já começo aqui do estacionamento porque você precisa saber que você tem que lembrar onde você parou, cara, porque é de fato um estacionamento gigante, gigante. E no final do dia do passeio, se tu não tirar uma foto da plaquinha, a gente está no Dinosaur, por exemplo, e aí no final do dia tu vem cansado, cadê teu carro, onde é que você parou, você não vai lembrar. E você pega o trenzinho, o trenzinho te leva daqui do estacionamento até para dentro do parque, igual nos outros parques, como de costume, e no final você tem que ver a plaquinha do carrinho para te trazer de volta para cá. E se você não sabe, o Animal Kingdom é o maior, em extensão, é o maior parque da Disney, até porque lá dentro tem um safari e, cara, para os animais ficarem de forma confortável, realmente precisa ser um lugar bem grande. E, além disso, também, esse é o parque que fecha mais cedo aqui da Disney, tá? Às seis da tarde eles já estão fechando. Tudo isso por quê? Por conta dos animais, né, cara? Então, assim, eles não vão deixar a galera até mais tarde lá para não incomodar os animais, até porque eles têm uma movimentação mais noturna. E também não tem show de encerramento, porque também não vai incomodar os bichos, né? Então, por isso que acaba bem cedinho. E é um ótimo parque para você combinar, talvez, com outro parque que você queira ir. Se você tiver com um dia a mais, com os dias mais contados, pode ser uma boa combinação você fazer a combinação de parques. E é bom para você fazer o Parque Hopper, né, que é aí de um parque para o outro, porque, apesar de gigante, ele não tem tantas atrações assim. Mas, ó, está todo mundo correndo. Por quê? Porque todo mundo quer ir para o Avatar. E você tem que chegar bem cedo, cara. Até mais cedo do que a gente está chegando. A gente está chegando mais nove, pouquinho, por conta do trânsito todo, para estacionar e tudo mais. Porque a galera vai atrás do Avatar, cara. Então, se eu posso te dar a dica é, chegou, vai direto para o Avatar, independente do horário da fila. E aí, de lá, a sugestão é que você vá também para onde? Para o safári. Até porque o Leão, por exemplo, ele não aparece o dia inteiro. Ele aparece mais na parte da manhã, quando tem menos sol. E hoje, está dando até uma certa chuva. Então, eu não sei se isso é sorte ou azar, mas espero que dê tudo certo para ver o Leão. A gente acabou de passar pelo sistema de segurança. E agora, a gente vai entrar, de fato, no parque. Como qualquer parque da Disney, você não pode entrar com potes de vidro, potes de metal, comida que você precisa esquentar, comida que você precisa esfriar. Com exceção de comidas para as crianças, né? Papinha, essas coisas, você pode entrar. Não dá mole, então. Passa no Walmart, faz ali um sanduíche, né? Compra uma fruta, traz para cá. Como a gente está hospedado no Monreale, o que acontece? Eles, no café da manhã, eles meio que deixam você preparar um sanduíche para trazer para cá. Então, isso é um baita adianto e também tem fruta lá para trazer. E, além disso, também tem transfer. Só tem que ficar atento aos horários do transfer, porque, às vezes, pode não fazer muito sentido para você. Para mim, por exemplo, eu prefiro ficar mais livre. Então, eu venho de carro, paro aqui, pago 30 dólares. Pode pagar com dinheiro ou com cartão. E aí você fica livre depois para sair daqui, por exemplo, fazer alguma outra coisa, passar no outlet, talvez comer em algum restaurante específico que você queira ir. A gente está entrando aqui. Olha como é que funciona. Você encosta o teu ingresso. Isso pode ser pela wallet do seu celular, do Apple Watch também. Depois você bota o dedo. E aí, quando fizer o plim, você entra. E a primeira coisa que eu te indico a fazer, né, é pegar o mapa aqui, ó, em português, tá? Enquanto a gente vai andando, eu vou mostrar aqui o mapa para vocês. Então, a gente está aqui nessa parte da entrada. A gente vai ter que passar aqui pelo oásis, passar pela pontezinha, virar tudo para a esquerda para cair aqui no cantinho, ó. Aqui que é a parte da Pandora. Gente, olha só a árvore da vida. Que coisa maravilhosa, linda, gigante. E ela parece muito que é uma árvore de verdade, muito. Só que ela não é, né? Ela é uma árvore artificial. Mas é muito bonita, muito bonita mesmo. Cara, que coisa linda, cara. A área da Pandora, você não consegue reservar. Por exemplo, não é igual o Tron, lá do Magic Kingdom, que você consegue ficar entrando no aplicativo para tentar no My Disney Experience. Inclusive, você pode baixar aí do Brasil para você dar uma olhada no mapa, se você quiser. Mas você não consegue reservar o seu horário lá na fila, não dá. É na hora da chegada mesmo. Quem chegar, pega o teu lugar. Agora, o que você pode fazer é pegar o Lightning Lane, né? Que é como se fosse o Fast Pass deles. Só que o que acontece? A atração da Pandora, do Avatar, não entra no Lightning Lane normal. Aqui, literalmente, o negócio é a Vera. Ou tu paga aí. E não adianta eu falar quanto está agora, porque pode mudar o valor. Então, é interessante que você baixe o aplicativo aí no Brasil, para você já poder se programar em dólar, né? Porque tem que converter. Algumas coisas tem que converter. Esse lema do quem converte não se diverte funciona, mas comigo não entra na minha cabeça, não. Mas já fica essa sugestão para você, porque pode mudar o valor, entendeu? Vamos dizer, hoje pode estar 20 dólares, quando você vier, pode estar 25. Se você ver esse vídeo daqui a dois anos, pode estar 35. Então, baixa aí da tua casa, que você consegue ver. E a gente já está chegando aqui. Já tem uma certa imersão, olha aquilo. Que maneiro. Já tem um fundo de bicho, né? Vou fazer silêncio para vocês ouvirem. Que maneiro. Que maneiro. Enquanto a gente vai chegando aqui na parte do Avatar, eu quero lhes falar que o Animal Kingdom, assim como o Magic Kingdom, em todos os parques aqui de Orlando que a gente vai visitar e que a gente já visitou, todos os ingressos foram comprados com o Tio Orlando. Além disso, comprar o seu ingresso de última hora na entrada do parque é mais caro, então não é uma boa opção. Eu pedi um cupom de desconto para o Tio Orlando, para dar para vocês, para os meus inscritos, e eles liberaram. O cupom é Viaja Brito. O melhor é que o atendimento é humanizado e em português. Então, para você tirar qualquer dúvida, fica melhor, né? É, parece que não vai ter jeito não. Parece que vai cair água mesmo hoje. Cara, olha só a diferença do tempo de espera para a fila normal para o Furafilas. Talvez fizesse sentido comprar para cá, hein? Pô, logo na nossa vez, cara. Que isso, que azar. Meu Deus do céu! O lado bom disso é que eu posso transformar essa chuva em dica para você. Então, cara, uma dica que eu posso te dar é compre uma capa de chuva, porque se não chover, também você fica já prevenido para alguma atração que possa te molhar. E, dependendo do parque, molha muito. A gente está entrando aqui agora na atração e deixa eu já adiantar um negócio para vocês. Cara, é mágico o que a Disney consegue fazer, a imersão que ela consegue te dar. Ela te proporciona, sim, umas experiências absurdas. Tanto que olha só para esse laboratório, cara. Parece que a gente está, de fato, dentro do filme do Avatar. É uma parada surreal. Eu não consigo explicar para vocês. E quando vocês estiverem aqui, vocês vão ter a noção de verdade, assim, do que eu estou tentando passar para vocês aqui com o vídeo, porque é espetacular. É... Sem palavras, sem palavras. E eu já vou adiantar aqui para vocês que eu não vou dar nenhum spoiler. Então, eu não vou botar nenhuma atração na íntegra. Mas, eu tenho tudo gravado, porque eu também não sou bobo. E se você comentar assim, Animal Kingdom Disney, eu vou poder mandar esse vídeo para você, porque eu sei que você não vai se importar em ter algum tipo de spoiler da atração, beleza? Então, deixa aí nos comentários que eu vou te mandar. Sem te dar um spoiler, eu só vou tentar te explicar na teoria como é. Essa atração é um simulador de extrema qualidade, de altíssima qualidade, na verdade. E é uma experiência absurda, única, que você vai ter na sua vida. E vale a pena, sim, fazer. Vale a pena ficar na fila, porque é muito incrível. Parece que você se torna um Avatar, e aí você faz um passeio, digamos assim, nas asas daquele bicho do filme do Avatar. É espetacular. Gente, a gente acabou de sair da atração. Ela é incrível mesmo, como todo mundo fala. Mas a gente vai tentar voltar aqui de novo. Por quê? Porque falam que a primeira ida é para a experiência, e a segunda é para você poder observar. Dizem que tem várias pessoas contigo na mesma sala, e você não consegue perceber. Então, a gente vai voltar aqui mais para frente, com certeza, para poder ver como é que é isso. E agora, na sequência, a gente já vai emendar aqui no Rio Navi, é o Navi Reeve Journey, que é uma outra atração também aqui da Pandora. E tem o boneco do Avatar, que custou nada mais, nada menos, do que 10 milhões de dólares. E diferente do simulador, essa atração não tem muita adrenalina. É mais para você contemplar, mas é muito bonito e super vale a pena. Gente, que experiência maneira. É bem tranquilinho, bem devagar, não tem emoção, assim. Mas, cara, você entra no mundo dos naves mesmo. É, cara, é a magia, a magia da Disney acontecendo de verdade. Doideira, doideira. Você fica assim, ó. Demais, demais, é demais. Acabou que a gente não encontrou o boneco do Avatar. Eu acho que fica lá no simulador mesmo, mas a gente deu a sorte dele não estar lá na nossa vez. Fazer o quê? Vou ter que voltar aqui outra vez, ué. Esse parque aqui do Animal Kingdom, ele tem uma particularidade, né, dele, que são as apresentações. Então, aqui é bem famoso por ter algumas apresentações, assim, ao longo do dia. Não é muito a minha pegada de viagem, mas eu deixo aqui a sugestão para você de ver duas apresentações que são bem famosas e bem legais, interessantes, que é a apresentação do Rei Leão, e também de uma apresentação que rola na frente da Arvore da Vida, com várias aves. É bem legal, bem interessante, mas você precisa ficar atento aos horários. Quando você chegar na porta do parque, você já tenta perguntar para ver quando é que começa. Acabou que a gente não foi lá fazer o safari, porque a chuva começou e aí eles fecharam lá. Então a gente aproveitou para vir aqui na parte do dinossauro, mas quando a fila do safari estiver um pouco menor, a gente vai fazer. E aqui parece que tem um carrinho, que você passa pelos dinossauros e tal. Bora dar uma conferida aqui para ver como é que está. Eu não sei se vocês repararam no take anterior, mas tinham vários carrinhos de bebês estacionados ali. Eu deixei uma dica muito importante sobre isso no vídeo do Magic Kingdom, então não deixa de conferir o vídeo lá do outro parque quando esse vídeo daqui acabar, beleza? Tem muita dica importante por lá também. Nesse parque aqui parece que o Lightning Lane funciona bem legal, olha a diferença. Um minuto no Lightning Lane, no Standby 40 minutos. Pode ser aí, de repente, uma opção para você pegar em algum parque. Mudança de rota. Cara, estava lotado ali. Parece que você chega e tem uma fila pequena, mas a fila vai lá embaixo. Então a gente vai deixar, a gente não vai gastar nossos 40 minutos aqui para fazer o passeiozinho de carro para fazer o que? A montanha do Everest, que está 60 minutos. 20 minutos a mais, vale mais a pena ficar lá. E aí você realmente tem que fazer essa balança aqui no teu passeio, porque, cara, não dá para ver tudo. Não dá para ver tudo. Ontem no Magic Kingdom a gente não viu tudo, então... Já fica também como uma sugestão de que, cara, seleciona o que tu quer ver, bem direitinho, bem legalzinho, porque senão, cara, você não vai conseguir ver tudo. Essa é a dica. Pois é, essa é a dica. Eu acho legal você fazer as principais que você quer fazer primeiro, porque vai demorar de qualquer jeito, né? Você não tem que deixar ela para depois. Ah, vamos depois que vai diminuir a fila, não diminui. Então você faz primeiro as principais que você quer fazer, depois você vai nas... Que não são ruins, né? São ótimas, mas você vai nas... Enfim, continua aí. Entendeu, entendeu? Você entendeu, você entendeu, é isso. Agora uma curiosidade. Sabia que os personagens aqui da Disney, eles não podem largar o seu abraço enquanto você não largar primeiro? Eles não vão deixar de te abraçar? Sério. E enquanto você continuar abraçando, eles vão continuar te abraçando. Se tu quiser ficar meia hora aqui abraçando eles, você pode que eles não largam. Já são quase duas da tarde, e pelo que eu estou percebendo aqui, as filas no Lightning Lane vai muito mais rápido, mas eu também não sei se é um parque que você precisa ter esse gasto. É claro que se você tiver dinheiro sobrando no teu bolso para comprar, vale a pena para qualquer parque, mas se você estiver fazendo uma viagem mais econômica, eu acho que pode deixar, de repente, mais para o Magic Kingdom do que para cá. Mas a gente vai ver isso até o final do dia aqui. Enquanto a gente vai andando aqui para pegar o Everest, eu já te deixo a sugestão de uma coisa que eu não sabia que existia, só fui descobrir quando eu já estava em Orlando, que é o guiamento virtual. E isso pode poupar um tempão seu, porque a pessoa já vai marcando ali os brinquedos para você, as atrações, e você não fica perdendo tempo indo para lá e para cá. Assim, é um dinheiro para você investir, então você tem que pensar nisso também. E a pessoa que eu sei que faz esse serviço é a Mari do Road Magic, porque uma amiga minha fez e achou maravilhoso, porque realmente poupou muito tempo. Então, cara, fica aí a sugestão. Mais uma vez, eu não estou ganhando nada com isso, é só para você poder adiantar a tua vida mesmo. E eu não sei se vocês repararam, mas vocês estão vendo a imersão que a gente está aqui, parece que a gente está em um acampamento do Everest, que a gente vai subir a montanha. E essa daqui, de fato, é a atração mais agitada, com mais adrenalina aqui do Animal Kingdom. E eu acho que vale muito a pena você fazer. Bora ver como é que é essa atração. Mentira, sem spoilers. Se você quiser saber, comenta aí que eu vou te mandar o vídeo. Gente, muito bom, muito bom. Demorou muito mais do que eu estava dizendo. A gente estava 40 minutos. Demorou, sei lá, uma hora e meia. Mas é muito boa a do Everest. Muito boa, muito boa. Ela te surpreende, cara. Ela te surpreende mais do que você acha que ela vai te surpreender. No vídeo, eu ainda falei, nossa, isso é de boa. Não é de boa, não. É absurda, é absurda. Mais uma montanha-russa que eu gravei, mas que eu não vou botar aqui para no Instagram, graça a tua surpresa. Mas é... Vou deixar aí um... Vou fazer um vídeo depois exclusivo só para ela. E aí eu vou deixar escrito aqui na tela o que você tem que comentar e me mandar um print depois, que eu te mando. Olha a gente ali. Muito bom, muito bom. Bom demais, bom demais. Olha isso, cara. Olha só essa parte aqui. Que curiosidade legal. A montanha lá de trás do Himalaia, ela foi feita, ó. Ela foi feita não. Ela já estava feita. Mas essa estrutura aqui na frente, ela foi feita para encaixar certinho aqui no Himalaia. Está vendo? Como é que ela encaixa certinho? Olha, olha, olha. Vou chegar mais uma vez aqui para a direita para vocês verem. Olha como é que se encaixa certinho no Himalaia. Bacana, né? Olha, olha, olha. Até essa pontinha aqui da esquerda encaixa lá. Bacana demais, né? Olha, duas coisas. A primeira, até o final dessa viagem eu fico louco, com certeza. E a outra é que eu acho que realmente aqui nesse parque você precisa ter o Dini Plus para você poder aproveitar melhor. Porque como não tem tantas atrações, a galera acaba indo para aquelas poucas que tem, né? Porque eu acho que você vai poupar um bom tempo aí do seu caminho aqui pelo parque. Esse daqui é o sorvete, né? Do Mickey. Tem o do Picolé. E tem esse aqui que é tipo um sanduíche da direita aqui. Que todo mundo fala que é bom, né? 6,50. Eu não vou provar, não. Pelo menos não agora. Acho que vai piorar a minha voz. Mas aí, 6,50. Olha essa área aqui que maneira, cara. Tudo verde, né? E na verdade, assim, todo esse parque aqui, ele tem várias partes verdes. Então, já fica um aviso que provavelmente você pode acabar achando que está num lugar diferente, mas às vezes você está no mesmo lugar. Então, toma cuidado para você não se perder aqui dentro do Animal Kingdom. nenhum problema tão grande assim, tu se perder, mas tu pode acabar deixando de aproveitar algum tipo de atração porque você vai achar que já passou por ali e na verdade, você ainda não passou. E eu quero aproveitar essa pausa que a gente deu aqui para ver esses macaquinhos que eu nem sei qual é o nome, mas eu acho que é Macaco-Aranha, tá? Porque tem um desses lá no Rio de Janeiro. Enfim, é só para avisar para você que o sistema de fura-filas da Disney mudou e tem um vídeo dedicado a isso aqui no canal. Eu vou deixar aqui no final para você dar uma olhadinha e ficar por dentro de todas as novidades. E olha, uma boa dica para você tirar foto, nessa parte dali rola um show de pássaros. E aí o que acontece? Se você entra nesse corredorzinho aqui cheio de cadeirinha, você consegue tirar uma ótima foto aqui da árvore da vida. Olha só, não tem ninguém, gente. Ninguém, ninguém. E ninguém passando atrás, ninguém passando na frente, fica ótimo para você tirar aquela foto, né? Maravilhosa e postar lá no Instagram. Essa aqui é mais uma daquelas coisas que a gente fala para você que é muito impressionante, mas você só se dá conta quando você chega lá. Sério, só para vocês terem uma ideia, embaixo dessa árvore tem um cinema 3D que se a gente achar o caminho e der tempo, a gente vai lá para ver como é que é. E se vocês forem reparar bem no tronco da árvore, vocês vão ver que tem vários animais esculpidos ali. Na internet diz que são 325 animais, mas de qualquer forma, cara, é uma arte muito bonita. Ela tem 15 metros de altura e demorou um ano e meio em tempo integral para ser construída. De fato, é uma obra de arte, cara. Aquele baldezinho que a gente comprou lá no Magic Kingdom, pode ser usado aqui no Animal Kingdom. Eu refio com 2,1 quebradinho, 2,30 eu acho. Aí você pode comprar então esse balde em qualquer parque e usar em qualquer parque da Disney. Cara, a gente veio pegar uma água aqui, um refrigerante e a gente foi passar, estava tendo uma apresentação ali muito maneiro, cara. Gostei desse parque porque ele fica agitando a gente, ele não fica deixando a gente totalmente parado assim, sabe? E quando eu falo que a Disney é mágica, ela é mágica de verdade. Eu simplesmente falei para o cara que eu queria comprar só um refrigerante e ele falou não precisa pagar não, me dê um refrigerante aqui de graça. Espero que você tenha essa mesma experiência na sua viagem. A gente está entrando aqui na parte do Safari porque a fila diminuiu para 30 minutos, aí a gente está entrando. Mas aí no caminho eu peguei uma água, né? Eles dão tap water, que quer dizer água da casa. Então eles dão aqui em vários lugares, tá? Normalmente tem congelo no Starbucks. Lá no Starbucks, tu pega lá, congelinho. Mas essa aqui também eu peguei em um lugar qualquer. Qualquer lugarzinho que tu for passando, eles vão te dar uma aguinha se tu pedir, claro, né? Com água, não se nega a ninguém. E o que consiste essa atração aqui do Kilimanjaro Safari, né? É o Safari aqui do Animal Kingdom e a gente vai passando com esses caminhões pelo meio da savana que eles criaram para os animais ficarem. E aí é aquilo, cara. É muito da sorte, né? E do momento que você está entrando na atração para poder ver algum bicho ou não. E como eu falei mais para o início do vídeo, o Animal Kingdom é o maior parque da Disney. Só de atração do Kilimanjaro ele tem mais de 110 acres. Só essa atração sozinha para vocês terem ideia é muito maior do que o Magic Kingdom que ele tem 107 acres. No total, o Animal Kingdom tem 580 acres. Cara, 5 vezes maior do que o Magic Kingdom. E apesar de muitas pessoas terem contra ao turismo com animais, o Animal Kingdom ele é bem consciente quanto ao tratamento dos bichos, né? Aqui tem desde pedras climatizadas a, por exemplo, explosão de canudinhos, tampa de copos ou balões dentro do parque. Nada disso você vai encontrar aqui no Animal Kingdom. Isso porque esses objetos podem ser ingeridos pelos animais ou causar danos à saúde. Então, cara, é tudo em prol dos bichos aqui dentro. O que é isso? Muito maneirinho o safári, cara. Se vê vários animaizinhos, é claro que eles virem soltos, né? Então, alguns podem aparecer na minha vez, outros podem aparecer na sua vez, outros podem aparecer daqui a 30 minutos, por exemplo, o leão nem apareceu, mas passaram vários bichinhos, vários mesmos, vários mesmo. E se eu tenho uma sugestão para você, é ficar no banco da esquerda. Na minha vez, não deu para ficar, mas a minha melhor sugestão, é claro que eles podem aparecer em lugares diferentes, mas na minha visão, o melhor é o lugar da esquerda. E olha só como é que são as coisas. No Magic Kingdom, que a gente estava ontem, não vende bebida alcoólica. Não adianta, você pode tentar que não vai ter. Agora aqui já tem uma cervejinha, entendeu? Só uma curiosidade, uma informação. Não sei se está todo mundo procurando tomar uma cervejinha, mas aqui tem e no Magic Kingdom não tem. Agora preste a sua atenção nessa dica, se você quiser economizar até 10% nas suas viagens, eu tenho uma ótima sugestão para te dar. Qualquer pagamento que você vai fazer fora do Brasil, você é cobrado o IOF, sem contar a taxa da operação. Além disso, o câmbio utilizado é o dólar turismo, que é mais alto do que o dólar comercial, e que muitas vezes você só sabe da cotação quando você vai pagar a sua fatura. Isso é o que acontece na maioria dos cartões tradicionais, o que é diferente quando você tem um cartão da Nomad. A Nomad é uma conta global e digital que é aceita em mais de 180 países. E utilizando a Nomad, você consegue economizar até 10% frente aos outros cartões. E se você abrir a sua conta através do QR Code ou aplicando o meu cupom, você ganha cashback no seu primeiro envio dentro de 15 dias. Além de todos os outros benefícios que eu deixei passando aqui na tela. Agora eu vou te falar, não tem jeito. Pandora é absurda, e você vai querer voltar igual a gente está voltando. É muito bom, cara. É uma experiência espetacular, um negócio assim que... Tem explicação, Júlia? Não tem. Não tem, né? É absurdo. É absurdo, é simplesmente absurdo. Agora, na parte da tarde está bem mais vazio. Tudo isso que a gente está andando aqui, de manhã a gente pegou uma baita fila. E chuva, muita chuva. E chuva também. Então, uma boa sugestão, talvez, nem seja vir correndo para cá direto, tá? Pode ser, de repente, você esperar dar um meio-dia, uma hora, que a galera meio que para, talvez, para almoçar. E aí você vem. A gente foi tirar foto lá com o Mickey e com a Minnie. Cara, muito legal, porque eles ficam com a roupa aqui de safari, né? Então, é interessante, se você quiser tirar foto desse estilo com eles, vir para cá para tirar essa foto aqui. E esse parque aqui é interessante de você fazer. num dia que você está um pouco mais cansado, porque é um parque menorzinho, assim, mais rápido. Sabe, por exemplo, a gente poderia ir embora agora, mas a gente está indo de novo ali na montanha do Everest. Então, fica aí como uma boa sugestão de você colocar esse parque num dia para você ficar cansado, entendeu? Até para depois você poder sair daqui e fazer alguma outra coisa, ir no outlet rapidinho, passar no Walmart para fazer mais uma compra que você queira fazer. Então, é uma boa opção para colocar nesse jeito que você está um pouco mais cansado. Olha só como é que a gente foi dessa vez, cara. Eu fui sem as mãos quando fui gravar. Olha só a cara da Júlia. Ah, muito bom, cara. Que isso. E a gente acabou de descobrir que nessa montanha-russa daqui tem a Single Rider, que é o quê? Que é quando você não tem problema de andar sozinho com outra pessoa só para preencher o lugar. E o que a gente vai fazer? A gente vai para lá, bora, aqui, ó. Single Rider Entrance. Aqui tem a entrada normal, tanto da Lightning Lane quanto do Standby. E logo aqui na direita, ó, pertinho do bazar aqui, né, que é a loja, ó. Tá vendo? Single Rider. A gente vai muito mais rápido, cara. E agora, para fechar, a gente está vindo naquela do dinossauro que a gente não veio mais cedo. Agora não tem mais ninguém, praticamente, no parque. E olha só que lugar maneiro. Tem um estoneto aqui de dinossauro. Que lugar bacana, cara. Ah, gente, eu achei muito maneirinho esse do dinossauro. Eu achei bem bacana. Assim, claro que não é aquela adrenalina, né? Uma montanha russa. Mas é bacana. Para fechar o dia, valeu super a pena. Que a gente entrou faltando dois minutos para as sete. E aí, gostou desse, Júlia? Gente, eu amei. Eu adoro os simuladores daqui. São os melhores, assim. Eu prefiro mais do que as montanhas russas. Eu tenho medo. E a mesma dica que eu dei lá no Magic Kingdom, eu dou aqui também. As lojinhas continuam abertas, mesmo depois do horário do final do parque. Então, se você não quiser gastar o seu tempo comprando as coisas, na hora do parque, compra no final. E, claro, não deixa de me seguir lá no Instagram, não. Arroba Viagem Abrito. Lá tem muito conteúdo legal também. Muitas coisas acontecem quase que em tempo real lá. Diferente daqui que eu elaboro um pouco mais de edição. Então, não deixe de seguir. Me acompanha por lá também. Outra coisa interessante também é que eles aqui também dão os Bottoms. Ou seja, se você não pegou em outro parque, você pode vir aqui ou em algum outro parque da Disney que eles vão te dar o Bottoms também. E aqui você pode pegar em qualquer lojinha. Espare em qualquer lojinha que eles vão te dar. E não se esqueça, cara, que eu tenho vários cupons para facilitar a tua viagem. Tem um cupom na NOMAD que te dá até 20 dólares de cashback. Tem um link especial para você cotar o seu seguro viagem. Tenho também um cupom de desconto para você pegar os seus chips na internet para os Estados Unidos. Além, é claro, do cupom com o Tio Orlando. E você pode planejar com eles toda a sua viagem para cá para curtir essa experiência maravilhosa que é a Disney e todos os parques que tem aqui em Orlando. Agora a gente vai tomar um banho, comer alguma coisa e descansar porque amanhã tem Hollywood Studios. E aí o que acontece? Se você não é inscrito no canal, tu perde. Entendeu? É pior para você. Então se inscreve aí, ativa o sininho para tu não perder o próximo vídeo. E deixa o like também no vídeo porque super me ajuda e apoia aqui o meu projeto. O meu nome é Davi Brito, do perfil do canal Viaja Brito e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto! Engraçado quando tu chega aqui no estacionamento, tá todo mundo tocando o alarme dos seus carros para ver se acha. Nem a gente tá achando o nosso. Eu acho que pode ser esse aqui. Não, isso aqui é um Kia, amor. Só que nem é o Corolla não, isso é um Kia. Tá muito ótimo. Meu Deus, e agora? Onde é que a gente parou?